Cerca de 30 policiais do choque de 9 batalhões do Paraná já estão em Londrina para uma mega-operação de 4 dias. O efetivo vai se juntar a centenas de PMs e agentes de outros órgãos também de segurança no simulado de invasão que começa a 0 hora de amanhã. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná chegou a Londrina na manhã desta quinta-feira para realizar visitas a batalhões e pelotões que pertencem ao 2º Comando Regional. Além de acompanhar os preparativos do simulado de ataque durante a madrugada de sexta-feira. Londrina é considerada uma das principais bases financeiras do Paraná, responsável por grande distribuição de dinheiro em transações bancárias. O município será o 2º do estado a receber esse tipo de treinamento. O primeiro foi realizado em Curitiba. O objetivo é preparar a tropa para um possível ataque como o que ocorreu em Guarapuava. E nós estamos fazendo esse simulado para ver realmente o nosso tempo de resposta, para ver quais são as alternativas que temos dentro da situação atual, daquela situação de roubo e tentando aprimorar cada vez mais. A cidade de Londrina foi escolhida porque é uma cidade que também tem base de valores. Faremos em outras cidades também, mas hoje esse exercício será aqui. Veremos os nossos tempos, veremos os nossos erros, os nossos acertos para padronizar melhor as nossas ações. Além de Londrina e cidades vizinhas, durante o simulado estarão participando policiais do BOPE de Curitiba, de operações aéreas, além de integrantes do Batalhão de Maringá. O treinamento vai contar com um grande número de viaturas e deve chamar a atenção da população, com explosões de bombas e tiros de festim, mas que devem fazer muito barulho. A previsão de explosões, de disparos de arma de fogo com munição de festim, para trazer a mais próxima realidade, como foi em São José dos Pinhais e em outros estados também. Nós teremos bloqueio de ruas, teremos toda uma situação de sinalização para evitar qualquer problema. Teremos o bloqueio que visa coibir a fuga dos marginais, mas também teremos o bloqueio para que as pessoas continuem transitando pela cidade hoje sem problema nenhum. Além do treinamento que simula a invasão da cidade por uma quadrilha do Novo Cangaço durante a madrugada, equipes de nove batalhões do choque do estado do Paraná já iniciaram uma grande operação com duração de quatro dias na região de Londrina. Nós estamos acionando o batalhão de choque para vir para a região aqui de Londrina e do segundo CRPM, que vai até Jacarezinho, em operação nessa área. Então estão vindo já, estamos avaliando o tempo de resposta, obviamente sem deixar desguarnecido as outras regiões de onde saíram esses policiais e farão operação aqui nos batalhões, operação batida policial, saturação, bloqueio entre outros. 30 homens que virão aqui para a região. Para o emprego aqui no simulado, ele vai aplicar aquilo que ele tem dentro da normalidade do dia. O objetivo é esse, atuar com o que você tem no dia e o apoio vir depois. Então é isso que nós temos. Eu quero que nunca aconteça um roubo como esse aqui na cidade, porque os bandidos aterrorizam, rapaz, você não tem ideia, é só quem passou, sabe, né? E os criminosos fortemente armados mesmo, todos com fuzis. Mas o que aconteceu lá, no último roubo, em Guarapuava? Informações davam conta, né? Tanto que deu repercussão no Brasil todo, e aliás não foi só um dia, foram semanas aí naquela repercussão, é que os policiais não estavam treinados para receber, para lidar com a situação que é lá. É até difícil ter, é difícil. Então eles não estavam preparados para ali, nem não estavam preparados. E também não tinha, não tinha efetivo para trombar com os marginais daquela forma. E até surgiu uma informação, à época dos fatos, de que o alto escalão da polícia sabia da informação e não teria repassado com rapidez para os policiais. Eles foram pegos todo de surpresa. E daí, deu no que deu, um policial acabou sendo morto. Isso foi o que foi noticiado, à época dos fatos, com muitas informações. Resultou no afastamento do comandante da polícia militar daquela região, por conta de que a cidade ficou sitiada e foi todo mundo pego de surpresa. Mas a informação aqui não foi afastada, inclusive, até porque ele estava comemorando numa festa lá, um ou dois dias depois do roubo. Mas o que a gente quer falar disso? É que a polícia aqui de Londrina está treinando, está preparando, porque se caso acontecer de uma quadrilha desse, um bando desse vir para Londrina, a polícia está bem preparada para responder a altura. Então, aguarde, porque essa madrugada promete, hein? Isso vai começar aí na Zona Oeste, barulho de bala, tiro para tudo quanto é lado. E aí E aí E aí Obrigado.